Eduardo Cardoso, é a minha pergunta, as minhas perguntas para o Caio são as mesmas para você. Em relação à CPMI, a gente tem mais elementos para instalar uma CPMI, dá força para a oposição que gostaria de instalar essa CPMI. E isso muda a situação juridicamente, a suposta negligência dos militares, obviamente. Muda a situação dos vândalos do dia 8 de janeiro? Concordo com o Caio nesse aspecto, não muda absolutamente nada. Quem praticou ato ilícito, com colaboração ou sem colaboração das autoridades, tem que ser punido. Isso tem que ser investigado e tem que haver a aplicação de sanção. Em segundo lugar, Caio, prisão preventiva e prisão cautelar, ela ocorre sempre, antes do contraditório e da rampa defesa. Ela ocorre no momento em que a situação está dada, ou é prisão em flagrante, ou eu tenho uma prisão preventiva. Aquelas pessoas que foram presas preventivamente, o foram a partir da possibilidade da quantidade delitiva. Nós tínhamos tido situações já no Distrito Federal, nos dias antecedentes, lembra disso? Que teve invasão da Polícia Federal, teve uma série de coisas. Houve a prisão, sim, e corretamente decretada. O que não pode acontecer, Caio, é eu tratar com dois pesos e duas medidas. E aí eu falo claramente, eu quando o ministro disse que os presídios brasileiros tinham péssimas condições. Mas você só está se insurgindo agora em relação a isso, quando, ao que consta, as condições desses presos eram muito melhores do que a maior parte daqueles presos brasileiros, daqueles que estão no cadeião de São Paulo, que você conhece bem. Ou seja, eu sou contra qualquer violação de direitos humanos, mas humanos são todos, os meus amigos e os meus aniversários. Humanos são todos aqueles que estão hoje no presídio e estão sofrendo com prisão preventiva, Caio. Essa é a realidade mais pura e crua, ou seja, não dá para ter dois pesos e duas medidas. Até onde sei, houve a prisão. Se teve situações específicas que desatenderam regras básicas daquilo que é comum nas prisões do Brasil, tem que ser apurado e punido quem efetivamente propiciou isto. Agora, não houve nada diferente daquilo que acontece com milhares de brasileiros no Brasil todo e que você não se insurgiu.